E agora, chamarrita, granponeira, vem pra cá! Vamos dançar a chamarrita, que é dança galponeira, que nasceu lá na Gentina e se banjou pela fronteira. Prima rica no bugio, no compasso devaneira, é dança que virou moda da moçada dançadeira. É dança que virou moda da moçada dançadeira. No balanço desta dança, dois por um bem compassado, não tem par que não se acerte nem prenda sem namorar. O salão fica pequeno e as gilocas mais bonitas, abram elas minha gente pra dançar a chamarrita. Vamos dançar a chamarrita, que é dança galponeira, que nasceu lá na Gentina e se banjou pela fronteira. Prima rica no bugio, no compasso devaneira, é dança que virou moda da moçada dançadeira. É dança que virou moda da moçada dançadeira. No balanço desta dança, dois por um bem compassado, não tem par que não se acerte nem prenda sem namorado. O salão fica pequeno e as gilocas mais bonitas, abram elas minha gente pra dançar a chamarrita. Vamos dançar a chamarrita, que é dança galponeira, que nasceu lá na Gentina e se banjou pela fronteira. Prima rica no bugio, no compasso devaneira, é dança que virou moda da moçada dançadeira. É dança que virou moda da moçada dançadeira. É dança que virou moda da moçada dançadeira. É o Fandango do Odair Terra, que coisa boa! Tá vendo? Isso é feito com muito amor, com muito carinho pra vocês, meus amigos do Canal Rural. Na casa do tio Gildinho, que eu já pedi dele. Tio Gildinho, dá licença que eu vou passar aqui. A outra coisa importante, tudo bem com vocês? Já já vamos bater o papo com essa moçada simpática. E quero avisar vocês todos que estão em casa também, que nós estamos aqui respeitando todos os protocolos. Todo mundo já está vacinado, graças a Deus. Por isso que nós estamos aqui sem máscaras, tá? Não tem ninguém. Os parentes que estão aqui estão tudo com máscara, tá bom? E você curte no Fandango do Odair Terra. Né, tio Gildinho? Coisa boa. Tudo bem? Mas que alegria ter recebido aqui você e a tua equipe. E agora num novo canal. É, rapaz, canal rural. Todos os domingos. Como que é pra ti? São 48 anos. Os monarcas. Já tem umas novas gerações aqui. Como que é pra você administrar a carreira dos monarcas? Você não é só o gaiteiro, não é só o vocalista. Você é um empresário, você é um empreendedor. E você é um cara que também administra tudo. Como que é no teu dia a dia? Como que é... Você separa o teu dia a dia em casa? Como é que é quando você viaja? Fala pra nós, por gentileza. É, o Odair é muito gratificante pra gente, porque eu tenho sempre uma turma muito boa, graças a Deus a gente conversa e as coisinhas que não estão certas a gente procura acertar. E eu só dei muita sorte de escolher as peças certas. Agora também eu gosto muito desse rapaz aqui, só um pouquinho, porque eu tenho que falar com ele um pouquinho. Esse aqui é um dos grandes sucessos dos monarcas. Não só dos monarcas como guitarrista, como instrumentista, mas também como cantor e compositor. Né, meu querido? Tudo bem com você, né? Graças a Deus, tranquilo, né? Estamos aqui felizes, hein? Com a tua presença, vem de tão longe aqui pra prestigiar os monarcas e nós participar, ter essa parceria aí pra levar... De muitos anos, né? De muitos anos, nós não tínhamos ainda barba branca e nem cabelo branco quando nos conhecemos, né? Ficou olhando pra aquela... Isso, me diz uma coisa. Faz rapidinho pra nós aqui, qual as composições? Tua. Dos monarcas e depois fora dos monarcas. O que você tem aí? Olha o monstro! Eu tenho aproximadamente 300 músicas gravadas. 300 músicas? Isso. Com 172 homologadas. Agora tem mais umas aí que ainda não coloquei, não homologuei ainda. Mas qual que foi as mais principais? Sei que todas foram feitas com carinho e com amor, mas qual que foi o teu destaque? Aqui nos monarcas, eu sou coautor de Vaneira Grossa. Faz só um pedacinho, só de sola, Vaneira Grossa, rapidinho. Faz só um versinho dela. Essa câmera é antiga e vem da fronteira. O autor não se sabe, mas é de primeira. É do homem aqui, que é mais. Antigamente era assim, uma bailanta de galpão. A churrusada entreverada, entortava no salão. Amor, amor, amor. Amor todos dizem que tem. Mas somente eu é quem sei, o amor que existe em você. Sou um homem triste que vive amando tantas coisas boas que neste mundo tem. O mesmo direito de amar a pessoa, por esse motivo eu sofro também. Eu sei que ela está nesta hora sofrendo. Eu sei que ela está nesta hora sofrendo, sentindo no ar. Amor, amor, amor. Amor todos dizem que tem. Mas somente eu é quem sei, o amor que sinto por você. Segura Brasil, Francisco de Pau. Eu sou o amor verdadeiro que todos jamais acreditam na força que tem. Sou o sacrifício da mulher querida, das noites perdidas de sono também. Eu sei que ela está nesta hora sofrendo, sentindo no ar. Nossas emoções não podem gritar pelo meu nome. É triste que é ida, isso é solidão. Amor, amor, amor. Amor todos dizem que tem. Mas somente eu é quem sei, o amor que existe em você. Amor, amor, amor. Amor todos dizem que tem. Mas somente eu é quem sei, o amor que eu sinto por você. Amor, amor, amor. Amor todos dizem que tem. Mas somente eu é quem sei, o amor que existe em você. Amor, amor, amor. Amor todos dizem que tem. Mas somente eu é quem sei, o amor que existe em você. Amor, amor, amor. Amor todos dizem que tem. Mas somente eu é quem sei. Do amor que eu é quem sei, o amor que eu sinto por você. Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. Bom, amigos. E claro, continuando com o nosso encontro, com a nossa boa música. E antes eu chamar mais uma vez o Francisco de Paulo, que vai fazer o seu lançamento da sua mais nova música, inclusive. E você que está aí, que é artista, quer mostrar o seu trabalho aqui no Programa Roda e Terra, é muito fácil. Entra aqui em contato no WhatsApp e a minha produção vai entrar em contato com vocês para dar maiores informações como você pode participar, desfilar aqui no Programa Roda e Terra. E aproveita a oportunidade, porque os shows já estão voltando e quem não é visto não é lembrado. Esse é um ditado que eu sempre falo que vieram dos meus avós. Então, aproveita, está aqui o telefone. Não é meu amigo Francisco de Paula? Vamos cantar essa música? Vamos cantar essa música. Vai que é o nome dela. Logotipo. Logotipo. O palco é teu, meu querido. Lançamento para todo o Brasil. Daí Terra. Segura, Brasil! Hoje está chovendo e não está descendo bebida gelada. Hoje o clima está propício só pra decilada. Vou tomar bebida quente pra ver se derreta o gelo do meu coração. Enquanto eu não ver o fim desse litro, não me arrego aqui desse balcão. Isso aqui não é dose de conhaque, isso aqui é dose de saudade. Parece a minha foto estampada no litro, o logotipo mais sorprendido da cidade. Isso aqui não é dose de conhaque, isso aqui é dose de saudade. Parece a minha foto estampada no litro, o logotipo mais sorprendido da cidade. Hoje está chovendo e não está descendo bebida gelada. Hoje o clima está propício só pra decilada. Vou tomar bebida quente pra ver se derreta o gelo do meu coração. Enquanto eu não ver o fim desse litro, não me arrego aqui desse balcão. Isso aqui não é dose de conhaque, isso aqui é dose de saudade. Parece a minha foto estampada no litro, o logotipo mais sorprendido da cidade. Isso aqui não é dose de conhaque, isso aqui é dose de saudade. Parece a minha foto estampada no litro, o logotipo mais sorprendido da cidade. Isso aqui não é dose de conhaque, isso aqui é dose de saudade. Parece a minha foto estampada no litro, o logotipo mais sorprendido da cidade. Mais sorprendido da cidade. Mais sorprendido da cidade. Mais sorprendido da cidade. Obrigado meu amigo Francisco de Paula. Valeu daí. Tamo junto meu querido. Grande abraço, Deus te abençoe sempre com essa carismática. Amém. Todos nós. Sucesso sempre. Amém. E agora eu vou ali dar um recadinho, agradar meu patrão e eu volto já já com mais música. Não sai daí. É o Daí Terra aqui no Canal Rural. Vem pra cá, Ivanzinho. Então eu vou sair do palco e deixo os bolacas aí. Que honra, Daíro. Agora o Ivanzinho vai cantar uma música, eu tenho certeza que essa música já é um sucesso pelo Brasil lá fora. Tudo que vocês fazem é sucesso. Brasil de Bombaixa. Esse é chique. Contigo, gurizinho. Deixa comigo. Após muito tempo guardando os limites do sul do Brasil, o gaúcho migrou para o norte e no norte mudou o perfil. Deixou para trás a campanha e a beleza dos campos dobrados. E se foi a buscar nova vida numa terra de mato fechado. Este é o Brasil de Bombaixa. É a saga da raça guerreira. Nos fundões dessa pátria se acha um gaúcho abrindo fronteiras. Só quem parte é quem sabe da dor de deixar o seu pago e sua gente. As lembranças reflotam ao redor. Sou forte com ceguero em frente. Os pessoal usam laços de afeto e a honra de ser o que são os centauros das bandas do sul. Como o guapo criado em galpão. Este é o Brasil de Bombaixa. É a saga da raça guerreira. Nos fundões dessa pátria se acha um gaúcho abrindo fronteiras. Ao chegar no torrão de seu mosto vão semeando alegria e respeito. O trabalho em seguida dá fruto e o fruto é um consolo pro peito. Mate quente ou mate gelado. Chimarrão ou então tererê. Os costumes vão sendo mesclados num país com sotaque de cheio. Este é o Brasil de Bombaixa. É a saga da raça guerreira. Nos fundões dessa pátria se acha um gaúcho abrindo fronteiras. Este é o Brasil de Bombaixa. É a saga da raça guerreira. Nos fundões dessa pátria se acha um gaúcho abrindo fronteiras. Com você, João Argeniro dos Santos. Quando bate a saudade daninha dos caldeiros tão longe de casa. Acordeou na resmunda do rancho e o churrasco respinga na brasa. No alicerce de algum CTG o rio grande campeiro floresce. Aos gaúchos de alma pioneira. Como ouvido o Brasil agradece. Este é o Brasil de Bombaixa. É a saga da raça guerreira. Nos fundões dessa pátria se acha um gaúcho abrindo fronteiras. Este é o Brasil de Bombaixa. É a saga da raça guerreira. Nos fundões dessa pátria se acha um gaúcho abrindo fronteiras. Um abraço, obrigado. Os monarcas, que maravilha. Parabéns, irmãozinho. Obrigado. Muito parecido com a voz do pai. Um abraço para o Ivan. Saúde para ele, muita paz. Ivan, sabe que eu gosto muito de você também. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pela contribuição para a música gaúcha. E claro, em prol também dos monarcas. Essa música serve para ti. Porque você que é o teu pai. Verdade. Saiu aqui do Rio Grande. Com o cigano, né? Não é o negócio cigano. Vamos lá para as bandas de Goiás. Para vocês que não sabem, o pai do Adair foi o primeiro dos primeiros empresários dos monarcas. Nós posávamos na casa dele na cidade de Ponta Grossa. Bom, aqui no programa você sabe que nós estamos sempre dando oportunidade para você que tem seu clipe musical mostrar seu clipe para o Brasil todo através do meu trabalho aqui no Canal Rural. E esse clipe, você faz um clipe na sua cidade, na sua casa e fica mostrando só na internet. Eu sempre falo, internet, TV e rádio andam juntos. Tem que ser as três coisas juntas. Então, nós criamos um quadro, o Clipe da Semana. Então, você que é artista, aproveita aqui o WhatsApp da produção, entre em contato conosco e nós vamos mostrar o teu clipe, o teu grande sonho aqui no Daiteca, tá bom? Vamos conferir então o Clipe da Semana. Solta aí, produção! Oi, olhando nesse olhar E eu me apaixonei Seu sorriso fez acreditar Nesta história Mas era tudo ilusão Você só brincou Com meu coração Me fez perder O meu destino Era te encontrar E te explicar E preciso Desse amor Pra continuar Pra continuar Sem sucesso Aposte Na emoção E fez sofrer E fez sofrer Não preciso mais O mundo ser Ter a volta por cima E você Me perder Descobri que Amores Vem e vão Você não faz mais Parte do meu coração Não preciso mais Não preciso mais Não preciso mais O mundo ser Meu destino Era te encontrar E te explicar E preciso desse amor E preciso desse amor Pra continuar Sem sucesso Na você Na emoção E fez sofrer E fez sofrer E fez sofrer Descobri que Descobri que Amores Vem e vão Você não faz mais Parte do meu coração Não preciso mais Do mundo ser Ter a volta Por si Mas você Me perder Descobri que Amores Vem e vão Você não faz mais Parte do meu coração Descobri que Amores Vem e vão Você não faz mais Parte do meu coração Descobri que Amores Amores Vem e vão Você não faz mais Parte do meu coração A CIDADE NO BRASIL 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 E a polenta, o que pode ser acompanhada na polenta? Pode colocar a polenta com carne moída, um arroz? Como é que é, Dona Maria? Uma polenta com carne moída, com salame, com queijo. Tu pode fazer com um molho. Você pode colocar com várias variadas, como arroz também, um feijão, isso ou não? Com o feijão, com o arroz já é mais complicado, mas com o feijão, sim. Tá, não, mas sim, para acompanhamento com a polenta. Pode acompanhar com o feijão, com o arroz. Com o frango. Um frango também, né? Um frango, isso. A senhora particularmente gosta da polenta de que jeito? Aquela mais molinha ou aquela que tem a carne moída por cima? O que que você falou na chapa? Eu particularmente gosto de todas. De todas? Não tem. Eu é todas elas, mas a polenta frita é mais gostosa. E ela também sustenta bastante, né? Bastante, ela tem bastante sustância. É, né? Ela é gostosa. Bom, então nós estamos aqui, você que está acompanhando o Daité aí no Cala Rural. Estamos aqui, claro, mostrando a receita da polenta. Eu sou apaixonado de todos os estilos da polenta. Carne moída com ela na chapa, ela no fora da chapa. Eu adoro. E ela também, você pode também, depois ela esfriar, você pode cortar ela em pedaços, né? Em fatias. Isso, pode fatiar toda ela, que é o que ela faz ali. E faz na chapa daí, com o queijinho em cima. Então, vou fazer o seguinte, enquanto você está mexendo aqui, eu vou mostrar aqui. Vem comigo aqui, Renato, por gentileza. Ah, está aqui. Tudo bem? Tudo. Como é que é o seu nome? Raquel. Raquel, o que você está fazendo nessa chapa aqui? Bom, aqui, como foi feita a polenta, né? Daí eu esperei me esfriar, cortamos a fatia. Polenta com queijo, salaminho. Tem a portaia também, que pode acompanhar. Tá, então, só por quê? Então, essa aqui é a polenta que nós estamos mexendo lá. Isso. Já pronta? Polentinha prontinha, colada, né? Na chapa, com queijinho também. Tá, e aí o queijo separado, depois se manda para a mesa o queijo. Aí eu só coloco o queijo assim em cima, né? Quem gosta e quem não gosta, o queijinho separado, salaminho. Tá, e esse aqui é o salame? Esse aí é o salame. Tá, e esse outro prato, o que você tem de bom aí? Esse é a nossa portaia. Portaia? Portaia. Portaia? Não, fo. Fortaia. Ah, tá, com o que é feito? Fortaia. Fortaia. Aqui, ovos batidos, queijo ralado, queijo colonial e queijo mussarela, misturados os dois, para não ficar forte, né? Tá. Tem o salame e tem o tempero. Nós temos a nossa portaia branca ou a nossa portaia que acompanha salame e temperos. Aí vai o salame na chapa, damos uma douradinha nele, né? Assim. Vamos colocar o tempero. Ah, tem mais, tem mais? É, daí é o nosso segredo da chapa, da portaia, né? É, feita na chapa, daí a gente coloca a portaia. Ah, faz a vista. É, ó. Nossa, mas que fome, pena que você não está sentindo o cheiro, mas daqui um dia na televisão vai ter, você vai poder sentir o cheiro da comida. Sim, né? Olha, fica maravilhoso. É, aqui não é o programa da Ana Maria Braga, mas é o programa do Lá em Terra, né? Tá prendendo aqui também na cozinha. Chique. Isso aí, isso aí. Quanto tempo fica ali? Quanto tempo? Fica uns dois, três minutinhos, até o gosto do cliente. Se você quiser mais passadinha ou menos passadinha, assim, daí fica dois, três minutinhos só. Daí ela já está ficando já, ó, casquinha, ó. Daí assim, ela já está quase no ponto. Meu Jesus. Como por isso que fala, quando você vem pro Rio Grande do Sul, você engorda, não tem jeito. Bom, enquanto ela vai terminar aqui agora os detalhes, eu vou pra música e já voltamos degustando essa comida, porque eu também sou filho de Deus, né? Vem comigo, Brasil. Quando se pianta la bela polenta, la bela polenta se pianta così, oh, bela polenta così, tcha-tcha-pum, tcha-tcha-pum, tcha-tcha-pum. Quando lá cresce la bela polenta, la bela polenta lá cresce così, tcha-tcha-pum, tcha-tcha-pum. Quando lá fiorisse, lá bela polenta, lá bela polenta, fiorisse così. Oh, 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 bela polenta, così, tcha-tcha-pum, tcha-tcha-pum. Quando se taia, lá bela polenta, lá bela polenta, se taia così. Oh, 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 bela polenta, così, tcha-tcha-pum, tcha-tcha-pum. Bom, você que tá acompanhando o Daí Terra aí, agora chegou a hora boa, né? Fizemos a matéria lá na cozinha, como se faz, ó, a verdadeira polenta. A polenta gaúcha, a polenta, quem gosta, quem degusta. E está aqui, olha aqui. Então a polenta é essa aqui, vamos mostrar aqui, Renato. Essa polenta é a crua, quando estava crua, que eu tô dizendo, que estava mexendo a panela, né? Essa polenta aqui é a polenta já frita. Dá licença que eu vou pegar com a mão. Feito na chapa. Perfeito, perfeito. Muito bom. Dá licença. Essa polenta aqui também, feito na chapa, só que é cortada indiferente, tá vendo? Tá um pouquinho mais com a casquinha, que eu vou experimentar. Só um pouquinho. Perfeito. Tenho acompanhamento da salada aqui, a salada radite. É bom, gostoso, radite. E por último, é a fortalha, que é o que nós mostramos lá na chapa, com vários ingredientes, né? Aí, Gui. Vou colocar aqui, vou experimentar também. Ó, eu vou falar pra vocês, como um bom gaúcho, e goiando de coração, pensa num prato maravilhoso. Então, mas eu da Eterra, o que você tá vendo comer? Não, então eu quero recomendar a vocês. Vocês vindo a Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Vem aqui no restaurante, Casa Rigor, tá? Tudo isso você vai encontrar aqui. Obrigado ao Beto, proprietário, toda a sua família. Obrigado pelo carinho. Parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo, pela nossa comida, pela nossa culinária. E outra coisa, o atendimento aqui é personalizado. Você vai se sentir em casa. Então, você vindo aqui a Bento Gonçalves, passear, ou passeio, ou vem de trabalho, o que você vem fazer em Bento Gonçalves? Passa aqui, na Casa Rico. Eu assino, recomendo e avaliza. Entra aí, tá aí o site, tá aí também as redes sociais, telefone pra contar, para você ter maiores informações de você vir aqui nesse local fantástico, que é um lugar de família, tá bom? E agora, claro, eu vou tomar um golezinho de vinho especial. E vou terminar de comer, né? Porque só aqui de boniteza não dá. Enquanto isso, vocês, meus amigos do Brasil inteiro, vão curtir mais um sucesso, mais música, aqui no Daí Terra, canal rural. Enquanto isso, vocês, meus amigos do Brasil inteiro, vão curtir mais um sucesso, e não vão curtir mais um sucesso, e não vão curtir mais um sucesso. Quando escuto o valeiro, a tristeza não me agarra, eu venho descontado, judiado do serviço, em 10 compromissos, agora eu quero farra. Eu venho descontado, judiado do serviço, em 10 compromissos, agora eu quero farra. Capricha é seu garanteiro, eu danço e me garanto, já vi que lá não canto, tem uma que me quer, preciso do campiixo, da minha volta nova, precisa de uma soba, pra não me apertar o pé. Capricha é seu garanteiro, eu danço e me garanto, já vi que lá não canto, tem uma que me quer, preciso do campiixo, da minha volta nova, Precisa de uma soba pra não me apertar o pé Meu papo amava, tô chegando, tô firme no embalo Nem me lembro o bocado, testa, bota, me fez Pior é não ter tempo, só pra enegrar a vida Meu papo amargava a vida, fazia mais demente Por isso seu gaiteiro, cabriche uma bem boa Também diz que eu matou, a nota viva mudando Um cano não é nada, tudo que a gente vir Um baile bom assim, só logo e vez em quando Um cano não é nada, tudo que a gente vir Um baile bom assim, só logo e vez em quando Cabriche seu gaiteiro, eu danço e me garanto Já do que ela não tem, tem uma que me quer Preciso de um cambicho, da minha bota nova Precisa de uma soba pra não me apertar o pé Pra princípio seu gaiteiro, meu danço e me garanto Já vim que lá não canto, tem uma que me quer Preciso de um cambicho, da minha bota nova Precisa de uma soba pra não me apertar o pé Vamos cantar mais esse hino do Rio Grande Deixão batido Mais um galo que canta na TV O programador do Aguirre Enxugra a bailanda de fundo do campo O fole e o tranco vão acolher a cor O índio lombeia, pronta a cor da bota E o destino galota, não sou uma torreada Vou bater a nebanta entre os arandeios E é lindo o rodeio de chinas bonitas Quem tem miniatura e a interna matura Com trago de fura, uma palpita A tarde do surrungo de chão batido Jumbrido de uma marca do tempo E com as invernadas de ânsias perdidas Que ensine a vida no lombo do vento